Apesar de ser considerados um charme tanto pelas mulheres que usam, quanto pelos homens que apreciam, os sapatos de salto alto são a causa de diversos problemas nos pés. Um grande desafio para os fisioterapeutas é conciliar a saúde dos pés com o hábito social de usar salto alto. Muitas mulheres não abrem mão desse instigante calçado que as deixa mais elegante, valorizando tudo o que mais chama a atenção dos homens. Converso muito com as minhas pacientes sobre o caso, porque o uso do salto alto pode gerar muitas dores, dores nos joelhos, dores nos pés, dores nas colunas. Então o hábito social a gente tem que respeitar e orientar. Orientar como? Não é para usar o salto alto todo dia, que não é adequado. Usar o salto alto em ocasiões especiais, às vezes para sair, mas a constância que traz malefícios. O fisioterapeuta pontua quais são os problemas mais comuns causados pelo uso de calçados de salto alto e pontua quais são os tipos mais prejudiciais à saúde dos pés. Eu atendo bastante mulher com problemas com joanete, que é o alux valgo, paciente plantar, aqueles calos dolorosos, inflamação de tendão de calcânio, que é o tendãozinho que fica atrás do pé, esporão de calcânio, dentre outras coisas. O salto alto menos recomendado é aquele com salto muito fino e com a parte anterior bem afinalado, bico bem fino. Eles fazem muito mal, muito mal à saúde, justamente porque ele faz a mulher ficar mais propensa a ter, por exemplo, um joanete. O salto plataforma também tem que ter cuidado na hora de utilizar, justamente porque ele interrompe os passos normais da mulher. Muitas vezes a mulher vira o pé e tem necessidade de ir no hospital, às vezes fica até imobilizado o pé, uma fratura, uma lesão ligamentar. Mesmo conscientes do fato, muitas mulheres não abrem mão deste charme. Portanto, o fisioterapeuta destaca quais os tipos de sapatos de salto alto são menos prejudiciais. Aquele salto não muito grande e com a parte anterior mais arredondada, justamente para não apertar os exos dos pés e não favorecer o aparecimento de um joanete. Qual seria a altura desse salto alto? O salto alto ideal seria por volta de 2 a 3 centímetros, justamente porque isso não gera tantos prejuízos para a coluna e também para o joelho e para os pés. Qual é a questão da bota? É, tem botas no mercado que são um pouco maiores, elas vão além do tornozelo. Elas que têm um material um pouquinho mais rígidos, elas ajudam a estabilizar o tornozelo na hora de dar uma virada. Se às vezes a mulher está andando com uma bota um pouco, com um saltinho maior, elas impedem que ela tenha uma lesão ligamentar. Como o uso do salto alto deve ser ponderado, para as crianças o cuidado tem que ser ainda maior e talvez até evitar que elas usem o salto alto. Justamente, as crianças não devem usar o salto alto, justamente porque elas estão em fase de crescimento e os ossos dos pés não estão preparados para receber aquela supercarga de peso. O que pode acontecer? Elas podem ter dor, ficar predispostas a ter joanetes e desalinhar a coluna inteira. Até os homens conscientes quanto aos problemas causados pelo uso de salto alto, reconhecem que são muito atraídos pelas mulheres que usam o calçado. Fica bem mais bonito, chama bem mais atenção, dá um diferencial na mulher. O problema é só a lesão que ocorre, tem que olhar e saber usar o salto também. A Vera Lúcia Passini, ela usou o salto alto durante toda a vida e agora, aos 57 anos, ela sente os resultados dessa prática. E hoje, então você está colocando o conforto acima da estética? Sim, com certeza, porque na minha idade já o conforto já é interessante, porque nós não temos a mesma postura, aquela postura de jovem. E o alto, o salto muito alto, se torna cansativo. Então, agora eu estou observando que meus pés já estão ficando doloridos. Se eu fico um determinado tempo em pé com salto mais alto, eu já não dou conta, não suporto. Você está acompanhada de quem hoje aqui? É minha filha. Eu sempre dou as dicas para ela, que eu sempre achei que o salto alto dá essa elegância que a mulher precisa ter. E ela gosta muito de sapatilhas, dessas rasteirinhas que hoje estão em moda, mas sempre tem que ter um salto alto para usar em algum evento mais chique, alguma coisa assim. Apesar de sua mãe querer que você use sempre salto para ficar elegante, como ela sempre andou na juventude, você prefere garantir a saúde dos pés durante toda a vida? Sim, prefiro andar mais baixinha mesmo, sem muita elegância, para ficar mais tranquila depois.